Tudo com estilo. Oferecimento Vale Sul Shopping, criando memórias juntos. Espaço da Vivre Capivari, seu espaço de eventos em Campos do Jordão. E o programa de hoje tá do jeito que eu gosto. Arquitetura, decoração e design. A gente abre no formato giro-decor. Esse formato traz Ellen Pacheco, arquiteta, design de interiores, com Zafira Mármores. A gente tem também um especial finalistas estreando Luciana Valadares. Ela que traz um apartamento de cobertura, firmato móveis e dicas de pecianas da Vila Cores. Também dois finalistas que a gente exibe com Fernando Manzoni, um projeto comercial. E Jonathan Casagrande, também comercial, porém lá de Pindamonhangaba. A gente abre com Ellen Pacheco. Ela que é arquiteta, designer de interiores, traz pra gente hoje no formato giro-decor. Todas as semanas a gente vai ter conteúdos incríveis nesse giro que ela apresenta. Hoje nós fomos lá na Zafira Mármores, onde ela dá dicas essenciais pra quem quer entender um pouco de pedras naturais. O giro-decor de hoje é com pedras naturais. E estou na Zafira Marmoraria. A Zafira, como parceira, ela trouxe muitos benefícios pra minha gestão de obra. Porque como a minha gestão é muito toque de caixa, então eu precisava de alguém que atendesse os prazos. E sem perder qualidade e tivesse qualidade nas pedras naturais. E a Zafira, ela traz esse material, ela traz esse prazo, esse comprometimento e essa qualidade nos serviços dela. No caso desse cliente, ele está trazendo os acabamentos da pedra preto São Gabriel, só que no escovado. Onde a pedra, ela não tem aquele brilho, aquele polimento. Ela vem fosca e dá uma rusticidade pra área gourmet. Então, isso agrega um diferencial no projeto. E como arquiteta, designer de interiores e gestora de obras, eu sou muito rigorosa na escolha dos materiais. E aqui na Zafira, eu consigo escolher o material, dizer aonde eu quero os veios, de acordo com o projeto. E ao mesmo tempo, eu consigo, com isso, especificar o material adequado para o meu cliente. E eu quero muito agradecer essa parceria do Ney, que não é de hoje, em estar sempre atendendo e vestindo. Mais do que a camisa da empresa dele, mas a camisa, sabe? De cada arquiteto, cada profissional, você vê que eles vestem e entregam o projeto que o cliente fica muito satisfeito. E recomenda. Eu estou particularmente feliz porque ela volta hoje para o programa. Ela, que é uma craque, já foi premiada em muitas edições. Que já participou do estúdio 2202, um reality. Luciana Valadares traz um projeto finalista do nosso prêmio Estilo Design, da edição de 2022. Hoje, ela apresenta um apartamento de cobertura com dicas de imobiliário, da Fimato Móveis e dicas de cortinas, com a Vila Cores. Esse livro e finalista, ele é de uma cliente que me deixou livre para traduzir a personalidade e o conceito do projeto. E se eu posso escolher uma palavra para falar desse living, eu falo elegância. Ele ficou extremamente elegante, tanto nos móveis escolhidos, um a um, bem detalhados, quanto nos tons e no estilo um pouco minimalista, mas sem perder conforto, elegância, etc. As peças, elas foram escolhidas todas, uma a uma, bem estudadas, para manter os tons, que seriam somente off-white e preto. Com isso, eu fui buscar a Fimato, porque lá eu tinha certeza que eu ia encontrar os designs que eu precisava, e uma variedade de texturas e de acabamentos que eu pudesse ir mesclando, sem sair desses dois tons que eram a base do projeto, mas buscando alguma coisa que ficasse bem pessoal, bem personalizado, que tivesse uma característica, assim, bem especial de lá. Então, na Fimato, eu consegui encontrar as peças de todos os ambientes do living, do jantar, tapete, né? Ela consegui mostrar lá um projeto, montar um projeto completo. Para as persianas, nesse projeto, não só no living, porque era um projeto completo da residência, eu precisei usar vários pontos, que utilizei várias persianas em si, porque umas precisavam de conforto acústico, outras de conforto térmico, outras de acionamento vertical, outras de acionamentos horizontais, precisavam de um ambiente que funcionasse como divisória e não necessariamente tinha uma janela ali. Então, com as persianas da Hunter Douglas nesse projeto, eu dei uma geral meio que usando, tipo, seis modelos, assim, no projeto completo. E aí, para as persianas desse projeto, que foram da Hunter Douglas, todas, eu encontrei na Vila Cores. Além de ser uma loja que vende exclusivamente, né, trabalha exclusivamente com essa marca, eles têm um know-how para indicar, né, para ajudar nessa especificação de cada ambiente, o que encaixa em cada projeto. E o resultado, ele foi, assim, perfeito. Não posso tirar uma peça, não posso colocar uma mais, nem nada. Ele foi feito para o cliente, foi feito para o conceito do projeto, então ele fechou 100%. Para abrir o ano, falando de finalistas, a gente exibe Fernando Manzoni. Ele traz, como sempre, um projeto comercial, porque ele é muito craque dentro desse segmento. Vamos entender o que ele apresenta. A gente está muito feliz, né, em poder ser finalista desse ano de 2022, com essa loja da Mio. Há cinco anos atrás, nós fomos prestigiados aí, ganhando o prêmio da primeira loja. E ser finalista, depois de cinco anos, depois de um retrofit que a gente fez, é uma satisfação bem grande. Nos moldes de hoje, a gente conseguiu acrescentar, atualizando com o Jardim Preservado, acrescentamos a parte de serralheria também com marcenaria, né, e os parceiros que trabalharam nessa loja foram muito importantes para a gente. Nesse projeto, a gente não quis ter só uma parede verde, a gente quis que as plantas estivessem caindo do pé direito duplo, e quando as pessoas chegassem aqui, tivessem a sensação da natureza sem ser visual, né, de sentido. E a gente tem uma parceira que vem trabalhando com a gente já há um longo tempo, fundamental, que é a Loja Mais, porque eles já sabem exatamente como que a gente pensa e já traz os produtos certos, porque a variedade deles é enorme, né, então, além de ter o produto, eles nos auxiliam muito na elaboração, como que a gente vai condicionar as plantas, então, é uma parceria aí que vai durar muitos anos. No projeto dessa loja, né, a parceria da Fagundes, que já vem vindo de outras lojas, foi muito importante, porque ela nos auxiliou no desenvolvimento da serralheria com marcenaria. A gente vem buscando trazer das lojas uma leitura similar, né, lógico que com o passar dos anos a gente vem atualizando as paletas, mas a gente traz dentro da primeira loja, do primeiro conceito, onde já existe a madeira, o branco principalmente, o colorido, porque o destaque é o gelato, então, eles têm muita cor, são bem coloridos, então, a gente tem que trabalhar cores neutras. Então, a gente tem uns balcões que são curvos, né, com fórmica, então, a marcenaria Fagundes, eles são super caprichosos, trazem as soluções pra gente, então, eles são parceiros aí que a gente quer ter pra sempre aí na nossa hall de fornecedores. Fernando Mozzoni também ganhou na edição 2022 com um projeto sensacional. Agora, a gente vai pra outro finalista que também tem um projeto incrível, Jonathan Casagrande. Esse arquiteto de Pindamonhangaba já estreia com muito estilo. Aqui é um estúdio de tatuagem. É um tatuador que eu conheço há alguns anos já. Ele me procurou porque ele já acompanhou meu trabalho há muito tempo, ele sempre gostou e a gente deu match. Quando eu penso em imóveis de marcenaria e serraleria, vem exclusivamente na minha cabeça a novelaria Gifone. Nós da Gifone Movelaria estamos super lisonjeados com a escolha pra participar desse projeto finalista, que realmente ficou incrível. Eles abraçam todas as minhas ideias, todos os meus projetos. Tudo que tem de detalhe, de coisa que é fora da caixinha, que é uma coisa que é um pouco mais ousada, eles abraçam sempre a minha ideia e executam de uma forma sem igual. E para atender fielmente ao projeto do Jonathan, a gente buscou parceria com uma serralheria para a fabricação de uma estante no estilo industrial, bem como os nichos de apoio que escondem as vigas estruturais do prédio e também o painel ripado, uma porta mimetizada que esconde o acesso ao banheiro. Baseado na escolha de piso e materiais do projeto do Jonathan, nós optamos por um MDF no padrão Freijó. E para escolher de acabamentos, eu fui também direto, lógico, com um parceiro meu aqui de Pinda, que é a BC da Construção, meu amigo Fábio. A gente foi até ele, a gente escolheu a dedo todos os acabamentos que estão aqui. E lá na BC da Construção, eu achei esse piso da Elkaflor, Nogueira Málaga. De fácil, instalação, ele é clicado com uma manta acústica, que evita aquele toque-toque. Afinal, a gente está aqui no oitavo pavimento do prédio, então, quanto menos ruído a gente gerar, melhor para o vizinho de barro. Execução da obra, eu tenho um parceiraço meu, que é o Fernando França. O apoio dele, essencial, foi o prazo. A gente tentou fazer isso daqui num tempo recorde. Eu que agradeço ao arquiteto Jonathan Granza Grande pela oportunidade, né? E o desafio lançado até a nossa equipe. A gente teve dois finais de semana para fazer a obra dele. E o Fernando, ele está sempre disposto a estar ali, me ajudando, me acompanhando em todos os meus projetos. A equipe dele é sensacional. Então, nesse projeto, a gente fez a instalação do piso laminado no chão, os personatos nas paredes, o gesso e a toda a parte de iluminação nesse tempo recorde. E foi uma saída sacada dele, porque o piso laminado é um serviço rápido, fácil instalação. Fora o pós-obra também, que é aquilo, né? Que a gente entrega sempre pronto, arrumado, limpo. Não tem aquele transtorno de sujeira e tal. A equipe vem organizada. Em 2023, estarei lá novamente na premiação. E dessa vez com mais projetos, com mais projetos incríveis ainda. E tudo com muito estilo! Você gostou dos projetos finalistas? O Prêmio Estilo Design, esse ano de 2023, faz a décima edição. A gente está super feliz, porque promete muita novidade. Eu acredito que muito projeto bacana. No segundo semestre, vai se preparando. Você é arquiteto, decorador, design de interiores? A gente já escolheu quem vai assinar o troféu desse ano. Mas eu não vou contar hoje, não. Eu agradeço a sua audiência aqui na telinha da Band. Espero você sábado que vem. Tudo com estilo. Oferecimento Vale Sul Shopping. Criando memórias juntos. Espaço da Vivre Capivari. Seu espaço de eventos em Campos do Jordão. Tchau. Tchau.